Fascista! Comunista! Fascista! Comunista! Fascista! Olha aqui seu comunista! Você agora vai conhecer a potência da minha arma! Super comprida e cilíndrica! Do jeito que só Freud explica! Opa! Opa! Vitamina das Forças Armadas! Muito bem! Agora tome isto Bozorinha! Ai! E mais isto! Chega! Chega! Eu não aguento mais esses golpes tão realísticos quanto um pedido de impeachment não assinado! É hora de uma cortina de fumaça! Corta! Ficou muito bom essa cena pessoal! Vamos fazer o intervalo agora! Muito bom companheiro! A nossa série está maior sucesso! Oh Lulatman! Você falou sério quando me chamou de fascista? Você acha mesmo que eu conseguiria dar um golpe de estado, hein? Meu querido! Nunca desista dos seus sonhos! É o que eu sempre digo! Ah! Muito obrigado Lulatman! Agora, por favor! Fale um pouco mais sobre ideologia de gênero e aborto! Os meus eleitores adoram quando você fala disso! Meu Deus! São problemas de verdade! Do mundo real! Ei, ei! No filme é isso não! Fecha aqui na gente! Fecha aqui na gente! Socorro! Um finge que bate, o outro finge que apanha Projeto de verdade, só quem tem é o ciranha E os problemas do Brasil Um não sabe e o outro não viu Por quê? É briga para a mídia ver Vote em um e se livre dos dois Pense no que será do país depois Dente por dente fica sem os dois da frente Já está na hora de fazer diferente Por quê? Só assim o Brasil vai crescer Confira os outros vídeos do Cartunista Tímido Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal E compartilhe este vídeo com seus amigos Um grande abraço e até a próxima!